Olá pessoal, olá pessoal, a gente condensou aqui algumas das principais dúvidas e vamos esclarecer a todos vocês hoje falando sobre BCFF11, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta que eu recebi aqui, o fundo caiu tanto, por quê? Ele pode quebrar? Eu acho muito importante falar sobre esse tipo de coisa, as pessoas entendem às vezes que a queda da cotação, ela automaticamente está gatilhando processos de solvência de um fundo imobiliado. Vamos trazer aqui em perspectiva, poxa, o BCFF é um fundo com quase 300 mil cotistas, tem 58 fundos imobiliários na sua carteira, 11 CRIs, é um valor patrimonial aí de R$ 78,40 e poucos centavos, o rendimento mensal é muito consistente aí do ponto de vista de geração de caixa do fundo, obviamente assim como todos os outros FOFs, ou a grande maioria dos FOFs, ele vem passando dificuldades por uma questão circunstancial, né? Os FOFs, ele tem realmente mais dificuldade no mercado de baixa, embora o gestor do fundo tenha protegido mais o patrimônio, virando a chave para CRI, tanto que hoje 55% do patrimônio do BCFF está alocado em FIIs de CRIs ou CRIs diretamente, tá? Então, eu vejo que o fundo caiu muito porque ele passa a ter mais dificuldade de ganho de capital, mais dificuldade de gerar efeitos não recorrentes, embora no último relatório ele tenha feito uma operação de venda de um CRI com ganho de capital bem relevante, mas isso está longe de ser um problema de solvência, então ele pode quebrar, eu sempre digo, né? Que tudo é possível que ocorra, mas não é provável, né? É possível que um fundo imobiliário desse porte quebre, bom, possível tudo é, né? Mas um fundo de 2 bilhões de reais, ele ficar insolvente, você tem que imaginar que dos 58 fundos imobiliários, todos eles quebraram lá dentro, todos eles, então é uma coisa tão escatológica, assim, que a gente nem considera como uma possibilidade real, tá bom? Então fica claro aí, eu acho bom tocar nesse tema, não só do BCFF, mas no geral, porque isso traz sim, né? Principalmente o investidor mais iniciante, ele sempre tem aquela cisma ali sobre essa questão de solvência, por quê? Porque às vezes esse cara veio das ações, aí você vê as ações caindo aí 50%, 70%, 80%, 90% e com endividamento alto, etc. Então as pessoas associam, então, a solvência das empresas e trazem isso para o ambiente de fundos imobiliários, que na minha visão é bem diferente, tá bom? Especificamente no caso do BCFF, que é um fundo que trabalha com as suas posições ali diretas, então não é uma questão de solvência. Segunda pergunta, assim que as cotas voltarem a subir, os dividendos tendem a cair? Olha, eu acho que é ao contrário, né? Se a gente começar a ter uma valorização de novo do mercado, infelizmente a gente deve ter uma notícia ruim daqui a pouco aí sobre Selic, deve voltar a subir, devemos ainda, tomara que venha com uma notícia ou uma sinalização ali de quando começa ou quando vai parar esse movimento de alta, já vai ser talvez uma grande notícia, né? Começar a cair vai demorar um pouco, mas se vier uma sinalização de que está próximo de parar a subida ou que já sinaliza uma parada, já vai ser uma boa notícia para a gente. Agora, quando o mercado voltar a ter rendimentos mais fortes, certamente, desculpe, minto, quando o mercado voltar a ter valorizações nas cotas, muito possivelmente os rendimentos devem subir, porque o gestor vai voltar a ter ganho de capital e ao voltar a ter ganho de capital, ele passa a ter um rendimento até maior, né? Quando a gente pega aí os rendimentos históricos do BCFF, você vai perceber que lá em 2016 ele chegou a distribuir 92 centavos por cota, né? Depois ali ele foi para 56, 60, caiu um pouquinho, depois caiu mais e agora voltou a subir, né? Ele já chegou a distribuir 40 centavos ali no pior momento da pandemia, onde ele ficou com muito caixa, não sei se vocês se lembram dessa época, ele tinha feito a emissão, ficou com muito caixa, não tinha muita visibilidade para o mercado, o gestor ficou ali sem saber como proceder, porque não sabia exatamente o que ia acontecer, depois ele começou a acelerar o processo de alocação e os rendimentos voltaram a subir, chegaram a bater aí 56 centavos, hoje está no patamar de 54.